Esse aqui é o Raptor, tá? Esse é o Raptor. Kayak muito louco. Muito louco. Veloz, mantém o rumo legal, tem uma capacidade de carga sensacional. Cara, olha isso, olha o tamanho desse kayak. E agora, quero falar pra vocês o seguinte, tô começando o primeiro vídeo de pesca dele, e eu espero colocar um robalão aqui em cima desse deck. Não trouxe régua agora que eu me... Ah, tem o régua assim. E vamos ver o que vai dar. Acompanha aí, vamos lá. Primeiro peixe no Raptor. Primeiro peixe do Raptor tá excelente, né? Valeu, meu amigo. Muito obrigado. E foi embora, galera. Vou pegar mais que eu vi que tem mais ali. Só tenho que jogar lá dentro. Lá debaixo do dock. Lá que tem peixe. Nossa, que cara que leve pra pedalar, cara. E corta a água numa facilidade. Olha aí, ó. Isso é batata. Caíla já vai pegar, quer ver? Aí, tocou o chão. Vamos ver, vamos ver. Perdi. Pô, peguei um peixe aqui e a câmera deu um BOzinho aí. Na fisgada, soltou a bateria. Porque eu tô com a bateria aberta, né? Pra câmera não esquentar, eu deixo a bateria sem a tampinha. Bom. Vou descer mais pra me esconder da chuva. Tem que abandonar o peixe aqui. Tá frio. Vou consultar o radar. Nesse rio aqui tem jacaré. Eu não ia me sentir confortável encostando na beirada ali. Navegando a sete por hora aqui, pesada, ó. 7.07, galera. 7.1. Sento contra, 7.0. Vento e chuva é sacanagem, né? Acabei de chegar na ponte aqui, mas tá. Chuva e vento. Tá ruim, vamos ver. Primeiro arremesso aqui. Chegou uns malucos aqui, não queria pescar, mas... Não é terrível. Pescar debaixo da ponte mesmo. Perdi um bom agora, cara. Não, mas eu fisguei certinho. Por que ele não ficou, eu não sei. A estabilidade dele é diferente da do Iron, tá? Quem vai querer fazer comparações entre eles, é um caiaque bem diferente. Ó, já bateu, cara. Agora eu achei, né, que eles estão. Mas não consegui fisgar nada ainda. Na área que eu tô arremessando aqui, tem vários pequenos cardumes de 4, 5 peixes. Então eu venho passando, uma hora eles atacam, né? Ó, agora tem 1, 2, 3 cardumes de... Um tem mais de 10 peixes. Vamos ver se a gente consegue passar neles. Provavelmente vai passar. Agora eles sumiram do Sonar. Aí, peguei! Eu senti só uma esticadinha na linha, falei, vou fisgar. Não, Pule, não jogue meu gig. Agora pode jogar mais carinha aqui dentro. Vamos lá! Pule pode jogar mais carinha aqui dentro e ele fez exatamente isso. Tá aí, tá estreado o caiaque Raptor, cara. Finalmente, o primeiro peixe no Raptor. Deixa eu tirar esse moneta aqui que tá estragando minha foto. Aí, ó. Primeiro peixe não. Primeiro robalo, que eu peguei um xarel mais cedo, né? Tá aí o garoto, ó. Lindo, lindo, lindo. Pra quem não conhece, esse é o robalo tarpon. Ele é bem amarelo. Tem umas nadadeiras diferentes. E olha o tamanhão do olho dele, maior que do peva. E a boca dele, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. A boca dele, ó. Ela é estreitinha, ó. Olha, ela é bem fininha, ó. E foi embora, cara. Tava com saudade desse cheiro de limo de robalo, cara. Eita! Agora desandou. Agora desandou. Eu tenho uma... Uma comparação que eu faço, né? Mas ela é meio... Meio mal educada. Pra quando você pega o primeiro peixe. Como é que vai ser daqui pra frente? Então eu não vou falar. Mas me chama no Instagram e ela... É muita sacanagem, cara. Zip lock. Aí. Ó. Pescador porco. Deixou cair. Vamos ver se nós damos sorte de pegar um grandão aí pra nós. Agora tô com um jig mais leve, então vai demorar pra tocar o chão. Agora que tocou, ó. Mas também a chance de pegar peixe é maior. Passarinho cagou em mim. Aí, ó. Falei, a primeira remessa, ó. Não pula ali, vai pular. Não tem jeito. Deu uma puxada forte agora. Olha lá, é graúdo, cara. Nossa. Grandão, 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 grandão. Aí, ó. Outro robalhinho tarpon. Coisa linda, cara. Ó, ao invés de eu ter ficado aqui me divertindo com eles. Nossa, esse aqui tá super saudável. Vou tentar mostrar a boca dele pra vocês de novo. Ó lá. Ó a boquinha dele, ó. Ó como é fininho, ó. Ó. Vou embora. Esse é o robalo tarpon. Então, pra robalo tarpon, aquele já tá grandinho. Você vai ver como é que é, né? O peso do chumbo, cara. Antes eu tava pescando aqui com chumbo de 10 gramas. Agora eu tô com chumbo de 7. Só que eu tô pescando com 6 metros de profundidade. Então, é ruim com 6 metros? Com 7 gramas? É ruim. Mas só aqui pra pegar o peixe é bem melhor. O peixe... O camarão com gigue leve, cara, a chance é muito maior. É que eu não mostrei no vídeo aí todas as... As investidas que eu tive de... De peixe naquele camarão com 10 gramas. Aí, ó. Ó lá. Uh! Tava vindo, capô. Porque é muita investida e você não consegue fisgar eles. Agora, com 7 gramas, eu já... Caramba! Tô no meio deles. Quer ver bater de novo? Nossa, aqui ficou gostoso agora, hein? Então, com 7 gramas, quando ele é mais leve, o peixe consegue sugar ele pra dentro da boca com mais facilidade. Às vezes, ele sugam um camarão um pouquinho mais pesado, uma cabeça de gigue mais pesada, ela... É o camarão... O chumbo bate na boca dele e ele não consegue puxar tudo pra dentro da boca. Aí, quando você fisga, você erra a fisgada. Aí, você pensa que você querrou, mas não é. É que ele não conseguiu puxar tudo pra dentro da boca. Tanto que, às vezes, o camarão vem embolado no anzol. Vem fisgado no teu próprio anzol. É porque ele puxou ele pra dentro e não conseguiu colocar o chumbo pra dentro. É, eles estão aqui, cara. Eles gostam muito desse lugar aqui. Eu não entendo muito porquê, cara. Mas eles gostam muito desse lugar aqui. A conclusão final é que o caiaque ficou perfeito. Gostei muito. E... Opinião... Opinião sincera, o melhor caiaque que eu já pesquei em todos os tempos. Valeu! E vou embora!